E fala galera, beleza? Aqui é o Gabriel e hoje eu vou trazer um vídeo aqui de um player que ele precisa muito de ajuda Se vocês ficarem curiosos, assistem o vídeo até o final e antes de começar esse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e comente, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo A meta de like para esse vídeo é de 5 likes, então eu estou aqui em amigos no Roblox, né? Eu vou, eu vou, não, aqui no Roblox não, eu vou colocar aqui, ó, é assim Se inscreve? Não Se inscreve assim, não se inscreve Desse jeito aqui, ó, que escreve Eu vou clicar aqui, na luta E é esse aqui, ó, que eu estou seguindo, esse aqui Corre perigo, é esse aqui E, ó, o que acontece se você clicar Cliquei Espera carregar Carrega logo Vamos, bosta Aí Ó, aqui é Corre perigo, ó, me ajudem Não quero mais sofrer E um 5, 3, 4, 2, 5, 4 E eu não sei mais o que está escrito É um número aleatório Olha, aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó É a coisa deles Dele, né? Daí Que é os amigos Todos esses Ele só tem esse emblema E esse aqui Problemas de jogador Problemas do Roblox E ele entrou Ano passado Ele entrou Desde o 5 ano passado 2018 377 pessoas visitaram o perfil dele Ó, ali Então, se eu colocar em 3D Pra mim nunca carrega, né? Demora um minuto Ou mais É isso aqui E, gente do céu Não, volta Eu saí sem querer Volta logo Quando carregar Eu volto com vocês Deu, gente? Ó Tá aqui, né? Eu vou Jogar aqui, ó 377 visitas Do jogo E jogando zero Eu vou entrar aqui no jogo Pra dele Pra mostrar pra vocês É normalzinho É normal Gente, é meio que Louco essa coisa É sinistro Sinistro mesmo Como assim Aguardando Um servidor disponível Se não tem ninguém Jogando esse jogo Ah, é Entrando no servidor agora Corro perigo Deu, ó Vocês viram que é normal? Eu tô vendo que é normal aqui, né? Aqui, como sempre, tem uma lanterna Eu vou sair daqui É o jogo normal quando você cria um jogo do Roblox É tudo aqui Mas daí você vai ter Colocando novas coisas aqui E daí vai ficando E daí vai ficando mais bom Do que mais esse aqui do jogo Então galera É isso aqui, ó Quando você Começa a criar um jogo Claro que pode ser tudo isso Mas é meio diferente, tá? É no computador que você faz O jogo no tablet Mas nem no PC Eu não tenho nem PC Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Eu vou jantar Eu fui numa janta Eu estou jogando E jantando Eu vou comer minha lanterna Tá, vamos Na verdade Ah, deixa Vamos ver se dá pra fazer admin nesse jogo Não Gente, já volto Já volto Gente, voltei aqui Fiz uma coisa pra minha mãe Então galera, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se vocês gostaram Like, compartilhe Inscreva-se Ative o sininho E comente, né? Pra não perder nenhuma notificação Galera É isso E fui!